Gente que drama gostosinho de assistir esse! Não dava nada por ele no início, não achei que fosse ser surpreendida por sua história e personagens, mas dei uma chance porque é o meu gênero preferido, e sempre tento assistir o máximo de comédias românticas que posso. No vídeo de hoje vou falar sobre o que achei do drama meu mafioso predileto. Para você que ainda não assistiu, tá procurando algo novo para começar e quer saber se vale a pena investir seu tempo nessa maratona de 16 episódios. Vem comigo que vou dar a minha opinião. Primeiramente uma breve descrição dessa história para quem ainda não ouviu falar. Um ex-gangster decide recomeçar a vida criando uma empresa alimentícia e oferecendo empregos a antigos comparsas, enfrentando o preconceito da sociedade. Ao mesmo tempo uma youtuber dedicada a produzir conteúdo educativo para crianças lida com os conflitos entre suas boas intenções e a pressão comercial. Quando seus caminhos se cruzam, o resultado é uma série de encontros cômicos e situações hilárias que mostram como apesar das diferenças, a busca por fazer o bem pode unir pessoas de formas inesperadas. Agora sobre o que achei dessa série. Este key drama é puro charme e vai te prender desde o primeiro episódio. É aquele tipo de série que você começa e não consegue parar de assistir, porque as cenas engraçadas são tantas que você vai se pegar rindo o tempo todo. Se você está buscando uma comédia romântica que é fofa e ainda te faz rir bastante, esse drama é perfeito. A trama se desenrola com dois casais distintos. O casal protagonista vive um romance inocente e gradual, enquanto o casal secundário apresenta uma relação mais madura e adulta. Esse contraste é intencional e reflete a natureza mais infantil da protagonista feminina. E esse jogo de contrastes entre as diferentes formas de paixão traz uma profundidade interessante à história. O drama é repleto de momentos que vão te fazer rir e suspirar ao mesmo tempo. A química entre os casais é incrível, e o enredo é cativante, com uma abordagem leve e divertida que realmente se destaca. Além disso, o drama não se limita apenas ao romance. Ele também aborda temas realistas que incentivam a reflexão, misturando humor com uma crítica social sutil. Sinceramente, acho que esse drama merecia estar na Netflix. É realmente uma pena que não esteja em uma plataforma de maior abrangência. Mas ainda espero que eles decidam em algum momento incluir no catálogo para que mais fãs do gênero tenham a chance de assistir. Eu gostei muito desse drama desde o início, mas contive minha ansiedade e aguardei finalizar para poder falar de minha experiência sobre ele. Pois este ano já houve muitos dramas que começaram com tudo, que a gente amou muito no início, mas que perderam força e deixaram muito a desejar em seu final. Como é o mafioso predileto felizmente não foi assim, ele conseguiu manter seu conteúdo atrativo até o final. E se você está em dúvida se vale a pena assistir, eu posso garantir que sim, vale muito a pena. É uma experiência totalmente divertida que mistura humor, romance e uma leve crítica social de maneira encantadora. Com 16 episódios já disponíveis desde o início de agosto, você pode conferir tudo na plataforma do Viki. E agora quero saber a opinião de quem já assistiu. Deixem nos comentários que quero muito saber o que acharam. E se você gosta desse tipo de dica não esquece de deixar seu like para eu ficar sabendo que é um tipo de conteúdo que querem ver mais por aqui. Um super abraço e nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau tchau. Tchau.